Sextou o Esmeraldino, sextou com vitória do Goiás, o Goiás venceu o Aparecidense por 1 a 0 na estreia do Goianão com o gol dele, ah por Deus, e com mais informações após a vinheta. Sextou o Esmeraldino, sextou com vitória do Goiás, o Goiás venceu o Aparecidense por 1 a 0 na estreia do Goiás. Sextou o Esmeraldino, não deixe de se inscrever, se você já conhece o canal, deixe o seu like, isso ajuda demais a gente a continuar consumindo e gerando conteúdo para vocês. Lembrando que agradecer todo o apoio dos nossos parceiros a Conceito Goiás, Shopping do Esquitório, X-Pro365 e Portão 62. Então, torcedor Esmeraldino, o Goiás estreou com vitória no Campeonato Goiano de 2023, com um gol de Apodi no segundo tempo, Goiás 1 a Aparecidense 0. Fazer um pouco das informações antes do jogo, as escalações, como o Goiás chegou, o público do jogo e depois a gente vai dar uma passada na opinião sobre o jogo. Então, o Goiás, ele veio a campo com o Taveu, Maguinho na lateral direita, a dupla de zaga Edu e Sidmar, o lateral esquerdo Sander, o William Oliveira e o Zé Ricardo fazendo a dupla de volantes, João Paulo na armação, como meia e os atacantes, Fernandinho e Vinícius, Fernandinho pelo lado direito e Vinícius pelo lado esquerdo e Felipe Costa como centroavante. A gente, já de cara, a gente estranha, porque o Nicolas, que era esperado como titular, já começou no banco de reservas, o Nicolas, que foi o atilheiro que foi no ano passado, já tem uma história com o torcedor Esmeraldino, a gente tinha a expectativa que ele pudesse estar começando esse jogo, era uma instalação óbvia, mas o Doutor Ferreira optou por começar com ele no banco. Durante o jogo, o Goiás fez as cinco substituições, no intervalo, o Goiás voltou com três jogadores que já eram cotados para começar o jogo. Apodinho, no entanto, sem dúvida, entre Apodinho e o Maguinho, se Apodinho ia jogar como atacante essa temporada, ele entrou como lateral, o Apodinho, o lugar do Maguinho, o Marquinhos Gabriel entrou no lugar do João Paulo e o... ai meu Deus, eu esqueci, o Nicolas entrou no lugar do Felipe Costa. E depois, no decorrer do jogo, no segundo tempo, entrou o Alisson no lugar do Fernandinho e o Ian Souto no lugar do Edu. Então, o Goiás terminou o jogo com Tadeu, Apodi, Edu, Ian Souto e Sander. William Oliveira, Zé Ricardo, Marquinhos Gabriel, Alisson, Vinícius e Nicolas. Esse foi o time que terminou o jogo contra a Aparecidência. A Aparecidência, por hora, veio com o começo do jogo com Pedro Henrique, Léo Pereira, Vanderlei, Renato Rodrigues, Rodriguinho, Alex Henrique, Robert, Gilberto, Vitor Ricardo e João Diogo. Ouvendo aqui agora a escalação da Aparecidência, a escalação da Aparecidência está em ordem sequencial numérica, né? Não dá para distinguir ali a posição dos seus jogadores, né? Voltando aqui na escalação do Goiás, a tão criticada, né? Que a gente, como torcedor, fica, meu Deus, que escalação? Não dá para entender. O Goiás aí optou agora por, graças a Deus, né? Facilitar a comunicação com o seu torcedor, não só a alteração no layout, mas também na escalação em ordem do sistema de jogo, né? Assim, primeiro, o sistema de jogo inicial, né? Ali, colocando em ordem as posições, né? Nós, a torcida Esmeraldina, agradecemos. Isso aí foi 100% de pessoas que estão concordando e melhorou demais. Valeu, Marquinhos. Valeu, valeu, valeu. Então, continuando, né? Assim, o público, ontem tivemos o maior público da estreia, né? Da primeira rodada do Campeonato Goiânico, né? Tivemos aí um público pagante de 6.097 pessoas. Público não pagante, 1.102 não pagantes. Um público total de 7.199. A renda foi de 91 mil reais e 280 mil... 91 mil reais... Meu Deus, tá difícil de falar, hein? 91.250 reais, né? Então, o Goiás aí, levando um bom público. A Serrinha tava muito bonita, a festa, o tobogã, a Força Jovem dando um show. Cantou os 90 minutos, tá aí incentivando, né? Então, parabéns ao torcedor Esmeraldino por comparecer. E foi a primeira rodada, a gente tá acostumado aí. Quem vai nos jogos, o Campeonato Goiânico é sempre uma média de público muito baixa. E ontem já começamos o ano com mais de 7 mil pessoas presentes na Serrinha, né? Prova tanto que a identificação do torcedor com a Serrinha. Uma ressalva sobre o público é que o Goiás acabou encerrando as vendas, vendendo só ingressos de forma digital, online, né? Pelo site. Ontem, né? Tivemos a reclamação de torcedores, né? Torcedores ficaram na porta porque não conseguiram entrar. Porque o Goiás encerrou as vendas às 16 horas, né? Às 4 horas da tarde, né? 4 horas e meia ali antes do evento. Então, o Goiás encerrou as vendas. E alguns torcedores ficaram de fora. Existe a reclamação que alguns torcedores não conseguiram se cadastrar no site, né? Nesse novo modelo, formato de site. É uma coisa que a gente vai apurar, vai ver aí se consegue algum contato dentro do Goiás para poder explicar se aconteceu, as intervenções aconteceram, né? As imprevistas, eles vão acontecer, né? Mas tenho esse ponto, essa ressalva a fazer aqui, tá? Talvez rever essa questão, porque 4 horas e meia antes do evento é um pouco demais. Talvez reduzir ele para 2, 1 hora, não sei. Porque o Goiás, de conhecimento, ele trocou ali o seu parceiro de tecnologia ali na parte de ingressos, né? Talvez tenha uma regra de negócio ali, onde o evento vai encerrar as vendas um pouco antes. Ou talvez retornar com as vendas físicas ali, que não faz mal para ninguém, né? Então, ajuda muito ali o parceiro que chega ali de última hora, tá bom? Então, a classificação do Campeonato Goiano ficou da seguinte maneira, né? Aqui, primeira rodada não tem muito o que falar, né? Porque quem ganhou e quem perdeu ou quem empatou, né? Não tivemos nem um empate nessa primeira rodada, né? Todos os jogos tivemos um vencedor, né? Então, tá bem dividido em times que ganharam e times que perderam, né? A diferença é o saldo de gols, né? E a quantidade de gols marcados, né? O Atlético ganhou do Guilherme Anápolis por 4x1, já começa ali na primeira colocação. E o Iporá que ganhou 3x0 do Morrinhos. O Iporá que vai ser uma diversidade difícil aí do interior. Lógico que ali a paristense vem um pouco assim, mas o Iporá promete um bom campeonato, repetir o que fez ano passado. O Guilherme Anápolis ganhou 3x0 do Goiânia. O Iporá que 3x1 do Goianésia. O Goiás venceu a paristense por 1x0. O Iumans ganhou do Anápolis por 1x0 também, né? Depois vem Anápolis, paristense, Goianésia, Grêmio Anápolis, Goiânia e Morrinhos ali. Também na ordem de gols sofridos e o saldo de gols aí. Agora falando um pouco do jogo, o Goiás, primeiro jogo, não tem muito, eu seria leviando se eu fosse avaliar o time como um todo, cobrando dele como se fosse no meio da temporada, né? O primeiro jogo da temporada, o Goiás, ele propôs uma estratégia, né? Porque daqui, depois de amanhã já temos um clássico contra o Atlético, né? O Guto Ferreira na sua coletiva, ele frisou isso falando sobre essa estratégia, né? De que ele teria que entrar com o time mais ponderado visando um todo, né? Todo o calendário, né? Então, esse jogo que aconteceu ontem, no dia 12, ele era pra acontecer no dia 11, na quarta-feira. Então, o Goiás perdeu um dia de descanso, o Atlético também perdeu um dia de descanso, mas acabou encurtando o tempo de recuperação dos atletas. Então, o Guto Ferreira explicou a escalação, que ele preferiu entrar ali com o time, controlando a minutagem dos atletas, né? Pra conseguir entrar com o time equilibrado e também pensando no decor da tabela, né? O Goiás começou ali com um time de uma pegada, uma posição física muito grande ali nos primeiros 10, 15 minutos, né? O destaque pra mim do jogo, já começando aqui, foi o Zé Ricardo. A luta de bolsas pra mim foi o destaque do jogo. O Zé Ricardo e o Ilha, muito seguros, né? Ali dentro do Medicano, o Soberano, o Ilha muito bem nas recuperações de bola, pecando um pouco ali na saída de jogo, né? Mas também conta muito a entrosamento. Mas um jogador que entrou, vestiu a camisa e não sentiu o peso da estreia, não sentiu muita vontade dentro de campo, foi o Zé Ricardo, o rolante, camisa número 5, pra quem não identificou ele dentro do jogo. O Zé Ricardo foi um dos destaques do Goiás. Ele, pra mim, foi o melhor jogador em campo, né? Ele foi muito bem nas transições, O Goiás conseguiu muito bem fazer as transições entre a defesa, o meio-campo e ataque. O Zé Ricardo, muito bem na marcação, entregando bola ali pro meio, né? Então, pra mim, aqui, o destaque do jogo, o Zé Ricardo, né? Temos pontos a melhorar, né? Mas é melhor melhorar vencendo do que com derrota, né? Como o Copa Podi frisou, né? No primeiro tempo ali, alguns jogadores não se encontraram dentro do jogo. Foram os casos do João Paulo, Felipe Costa e Fernandinho, jogadores muito apagados no primeiro tempo. Não conseguiram encontrar isso aí. É um consenso entre todas as pessoas que eu conversei ali dentro do estádio. Com o Carrão, com o Willian, né? Depois a gente trocou uma ideia sobre como foi o jogo. Então, ali, João Paulo, Felipe Costa e Fernandinho, eles sentiram um pouco a estresse. Jogadores que podem entregar mais para o Goiás, mas talvez o fator estreia, o falta de entrosamento ali tenha pesado um pouco, né? A dupla de zaga que começou o jogo, Edu e Sidmar, muito segura. O Sidmar não tem o que acrescentar sobre o jogador Sidmar, né? É um atleta, assim, acima da curva, né? Ele é muito seguro, faz o feijão com arroz. É um feijão de arroz muito bem servido, né? Seguro demais na zaga ali. Acredito que a segunda vaga que esteja ali mais em aberto, mas o Sidmar, com certeza, é o titular absoluto desse sistema defensivo. O Sander, gostei muito da estreia dele. É um jogador experiente. Não é um jogador que tem uma técnica muito... Como se diz assim, um jogador muito técnico, mas é um jogador que tem muita raça e muita disposição. Correu uns 90 minutos, não parecia que estava estreando ali. Não sentiu o ritmo do jogo. Foi para cima. O Sander se posicionou muito bem defensivamente e ofensivamente, né? O Guto Ferreira, né? Ele até mesmo, na entrevista coletiva do próprio Sander, sendo aquele jogador que costuma... Ele empurra o time para o ataque, né? Ele fez isso muito bem ali. É um entendimento entre ele e o Vinícius foi muito bom, né? O Vinícius, assim como nos primeiros jogos do começo do ano passado, ainda falta sim encaixar. Tentou algumas jogadas de ataque, mas sem muito êxito lá do esquerdo do Goiás. Foi mais o lado que mais funcionou, mas ofensivamente o Goiás não empurrou muito, né? Isso é uma questão... O Goiás não chegou, não teve... Além do lance do gol, não teve... Tipo assim, aquele lance... Assim, foi um pouco. O lance do Goiás empurrou. O Maguinho, pelo lateral direito, errou muito. Tanto é que ele toma amarelo e também é substituído no intervalo, né? O João Paulo também, se tomar no amarelo, também é substituído, né? Mas, no segundo tempo, né? No intervalo já, o Guiás já vem com as três substituições, né? Marquinhos, Gabriel, Nicolas e Apodi. Na minha opinião, o Marquinhos, Gabriel, ele muda o jogo quando ele entra. Ele mudou o jogo quando ele entrou. E acabou dando uma dinâmica mais ali. O Goiás passou a ser mais criativo e se... Ter mais... Circular mais ali no último terço do campo, ali no campo de ataque, né? Porvoando muito ali as antidefesas da parecidência. Foram do Marquinhos, Gabriel, que saíram as principais jogadas ali no segundo tempo, né? Gostei muito. Ele, quando o Marquinhos, Gabriel, como a gente comenta aqui, o Willian já falou, já fez dois segundos com o Nesmeraldina, em nossas lives, né? Ele, quando ele cai um pouco para o lado, ele tende a ajudar mais o time, né? Ele é um jogador que, centralizado, né? Ele renda tanto, né? Tanto é que algumas críticas vêm sobre ele. Se espera que ele, um pouco mais dele, né? Por ser o camisa 10, né? Então, ontem entrou, jogou bem, jogou ok, né? Então, entregou aquilo que a gente esperava. O Nicolas foi melhor que o Felipe Costa. Muito brigador. Incomoda demais a defesa adversária. Tem alguns problemas ali, porque o domínio do Nicolas deixa um pouco a desejar. Mas é um jogador que a torcida já está acostumada e sabe, tem confiança no Nicolas, né? Que dentro da área, ele realmente é matador. Incomodou muito a zaga da presidente, depois da entrada dele, né? O Apodi. O Apodi é o Apodi, né? O Apodi, quando entrou, eu mesmo fui um dos que criticou a entrada do Apodi. Meu Deus, né? Não tem lógica o Apodi. Ele tem muitas falhas defensivas, mas é um jogador de muita entrega. Muita entrega, né? Não tem uma qualidade técnica refinada, mas é de muita entrega no jogo. Fez o gol da vitória, contou com o vacilo do goleiro do Federico. Mas esse posicionamento mais ofensivo do Apodi ajudou muito ontem. E o coroou com um gol, né? As entradas, o Alisson não conseguiu um grande destaque. Participou do lance do gol ali, mas tentou algumas jogadas pelo lado direito. Mas ainda não teve um grande êxito. Assim, não brilhou, né? Quem entrou, o Goiás não foi muito requisitado na parte defensiva, né? Teve o Tadeu. Não tem como falar do Tadeu, porque a parecida desse pouco criou. E teve um lance, um chute de fora da área, onde o Tadeu fez uma bela defesa. Então, isso é uma análise aqui dos jogos, do jogo como um todo, né? Então, o Goiás fez o resultado. Garantiu a vitória, os três pontos, que é importante. Começou com vitória, começou com o pé direito. E assim, o Goiás vai evoluindo durante o jogo. O próximo jogo é no domingo, dia 15, às 10h30 da manhã, contra o Atlético Goianiense, no estádio Antônio Ancioli, né? A transmissão vai ser feita pela, acredito que pela TBC, né? Porque ela aqui é desde todos os direitos de imagem. Vai transmitir o jogo em canal aberto. Também você pode acompanhar pelo Dazon, né? Esses jogos dos times da capital. Vai ser dividido em TBC, né? TV Brasil Central. E a Dazon, tá bom? É bom começar assim. Às vezes, por exemplo, tivemos outros times com o Pacal elástico, mas o jogo contra o Aparecidense sempre é um adversário difícil. É a quarta força, né? É um time de campeonato brasileiro. Joga a Série C, né? Era esperado uma certa dificuldade contra a Aparecidense. E jogou bem fechadinho, não se propôs ao ataque. E o Goiás sai aí com a vitória. Eu queria aqui mostrar o gol, né? A jogada do gol do Apodi. Então, vou mostrar aqui pra vocês, aqui no canal do YouTube da Dazon, o gol do jogador Apodi, né? Apodi, que garantiu a vitória, garantiu a vitória aqui do Goiás. Vamos lá. Vamos soltar aqui o play. Então, o bom do gol é que é uma jogada, é uma jogada da direita ali. O Alisson, que tinha acabado de entrar no lugar do Fernandinho, participa da sua primeira jogada. E na primeira jogada, ele já constrói o gol, né? Então, o Apodi toca no Alisson, pode se dar uma trupicada assim. O Apodi chega batendo e bate nas costas do Pedro Henrique, a bola aí do jogo, né? Nunca critiquei, nunca critiquei o Apodi. Aí, a festa da torcida, a jogada um pouco... Eita! Dá nele, bola! Rapaz, o gol do Apodeus! E o bom, né, de Itava Estádio, né? O bom de Itava Estádio é a reação da torcida, né? Então, depois do gol... E é assim, se estiver do meu lado, vai aparecer nos vídeos mesmo. Como que fala, né? Aí, não sabe, Carlão. Quem é o melhor jogador do Goiás? É, o Pedro Henrique... A torcida já está pedindo a renovação do Apodi. Meu Deus do céu, meu Deus do céu. E, após o jogo, né, também, aquele fim de jogo na Serrinha, né, registrando o pouco aqui das reações do torcedor. Aí, o final da Serrinha, a torcida já vai embora. Final de jogo, 1x0, Goiás, contra a Aparecidense. O nosso mito aledino, no fundo. É o maior do Centro-Oeste, não tem jeito. E é isso aí, torcedor esmeraldino. Próximo jogo, relembrando aqui, é o clássico, domingo, dia 15, às 10h30 da manhã. Vamos tomar café da manhã. Ou, para quem é aquele bom goiano, tomar um caldo de cana, comendo um pastel, e assistindo o segundo jogo do Goiás no campeonato. Aproveito para relembrá-los, né, deixe o seu like, se inscreva no canal, ative o sininho para você ficar por dentro das notícias do Goiás. Sempre tem aqui vídeos, vídeos novos. Toda segunda-feira, às 8h da noite, tem a Live Verdão, com a análise geral do Goiás, aquela resenha entre nós e vocês, torcedores. Então, eu agradeço você pelo tempo que você chegou até aqui. e agradeço, muito obrigado. E até a próxima. Saudações de Esmeraldinas.